E aí, caro prevencionista, muito bem-vindo ao canal SST na Prática. Vou te pedir um checklist, não um checklist de segurança, mas é um checklist aí de coisas básicas, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificação aqui pra poder seguir sempre os nossos conteúdos e sempre se atualizar das coisas que a gente posta. E também conhecer nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Equai e conhecer nosso site sstnapratica.net. Bora pra vinheta! Encontramos a definição de EPI conjugado sendo de extrema importância para a segurança do trabalho. Avalie a resposta correta que define esse conceito. A. É composto... Onde está isso aí? Lá na R6? O que tu acha? A. É composto por vários dispositivos cujo o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer. Então, foi o fabricante que fez essa associação. B. Composto por vários dispositivos cujo o usuário tenha associado contra um risco. Será que o usuário tem essa capacidade técnica pra fazer isso? São equipamentos usados simultaneamente que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalho. O que tu acha? O capacete e a segurança acoplados... O capacete de segurança acoplado com o portador do colar, tipo concha e o portador facial, sem pé nem cabeça. E capacete com máscara de solda e um EPI conjugado, sem pé nem cabeça. Resposta correta? Resposta correta, resposta A. É composto por vários dispositivos cujo o fabricante, o fabricante, ele que tem a capacidade técnica pra isso, tem associado contra um ou mais risco que possa ocorrer. Beleza? Essa é a resposta dessa questão, que era uma questão pra 2024, porque tá lá, ó, essa resposta lá no item 632 da NR6, entenda-se como EPI conjugado, aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Belezinha? Então, era isso. Um forte abraço, ó.